Jair när patriona na pompa! La canción! torque! dirección! da EMB! Do Presidente! Jair, 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 Jair Bolsonaro Primeiro! wei ! E aí, Zep dozens,ацион! Alec Landera! Edson Nars! Paulo B달 permet 49éu! Aqui está ele, recebe um cumprimento, um aplauso de todos, ao lado do presidente Júlio Sônia. É isso, é o Bolsonaro da bandeira do Brasil, interino nacional. É o Bolsonaro da bandeira do Brasil, interino nacional. É o Bolsonaro da bandeira do Brasil, interino nacional. E continuando a dizer que você não sabe que pode parar